Olá xicretinhas e xicretinhas, eu sou o Torre, eu sou o Jacque, antes de continuar esse vídeo não esqueça de dar o seu joinha, compartilhar, se inscreva no canal, comente, dê sugestão de vídeos, vamos nessa! Então galera, hoje a gente veio aqui para fazer para vocês... Guiada sem graça para rir sem sentido! Vamos lá então, você começa! O que o Pintinho disse para o outro Pintinho? Piu! Tá bom, faz só isso! Eu vou contar a história. Era uma vez um mexilhão feio. Ele era tão feio que todo mundo morreu. A piada? Meu Deus! Tinha um homem tão baixinho, mas tão baixinho que quando ele viu uma bolinha de gude, ele gritou O mundo é meu! Meu Deus! Qual a diferença entre o gato e coca-cola? Alguém aí do outro lado sabe qual a diferença entre o gato e coca-cola? O gato, o Mia e a coca? Light! Ameitei desde o princípio! Coca-cola! Merdei! Como se faz para ganhar um choquito? É só colocar o dedo na tomadita! O dedito na tomadita! E terá um choquito! Ei, ei, ei! Meu Deus! Como se faz para transformar um giz numa cobra? Alguém aí sabe? Alguém sabe? Você sabe? Vai transformar um giz numa cobra? Sabe o que você tá lendo? Vai falar o que você tá lá do outro lado? É só colocar num copo de água, aí o giz boia! Giz boia! Giz boia! Meu Deus! Um bêbado fala para o outro O certo é gripe ou gripa? Aí a pessoa responde Gripe! Aí ele fala Então eu tô gripedo Morri! Meu Deus! Dois caminhões estavam voando quando um falou para o outro Caminhão não voa e um caiu O que já estava lá embaixo perguntou Como você ainda consegue ficar aí em cima? Aí o outro responde É que sou o caminhão pipa Meu Deus do céu Meu Deus! Será que tem gente do outro lado que tá rindo dessas piadas, velho? O monstro fala para a monstra Vamos fazer um monstrinho? Aí ela disse Não posso Porque eu estou monstruada Morri! Qual é a melhor forma de caçar coelhos? Alguém aí sabe qual é a melhor forma de caçar coelhos? Sabe? Eu não sei A melhor forma de caçar coelhos Esconderem-se atrás de uma árvore E imitar o grito da cenoura Cenoura grita, né? Alô, gostaria de falar com o Caio? É o próprio Oi próprio, tudo bem? Será que você pode chamar o Caio? Como um pintinho caipira pia 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 Para ver melhor Meu Deus! Para que serve os óculos verdes? Para ver de pé E para que serve o óculos marrom? Para ver marromenos Marromeno! 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 Meu Deus! Qual é a bebida preferida do Papai Noel? Gingombel 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 A criancinha perguntou para o Papai Noel Papai Noel O senhor rói unha Aí ele falou Ho 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 Meu Deus! E a pantara cor-de-rosa? Sabe onde a pantara cor-de-rosa mora? Algum de vocês sabe? Algum de vocês suspeita? Algum de vocês já ouviu essa piada? Ela mora sabe onde? Poram 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 Uau Morri Qual o nome do peixe que cai do vigésimo andar? Atum Atum E morreu Você sabe qual é o contrário de volátil? A pessoa volátil, você sabe qual é o contrário de volátil? Não Vencátil Volátil Vencátil Meu Deus! E você conhece a piada do fotógrafo? Também não, ainda vai ser revelado Não vai ser revelado, o fotógrafo foi revelado Mas vou te dar Como se fala topless em chinês? Alguém sabe? Shenzhou Tian Meu Deus! E hemorródia Em chinês Alguém sabe? Ku shai shang E cabelo sujo Cheio de shampoo Cheio de shampoo Meu Deus! É isso aí galerinha Isso foi algumas piadas muito engraçadas Meu Deus! Tô tendo aqui crise de riso Você lembra porque a gente tá aportando esse vídeo dessas piadas engraçadas Mas tudo bem Gente, desculpa Tem gente que vai dar risada aí do outro lado Desculpa que eu não gostei desse vídeo Mas a intenção é essa Piadas sem graças Sem graças Tá bom? E vocês aí do outro lado também Tem gente que eu acho que vai até rir Dessas piadas sem graças É isso aí Quem tiver Quem tiver alguma piada sem graça também Coloca aí embaixo Tá nos comentários Não esqueça de assistir os outros vídeos Que tá aí nas recomendações Tá bom? Beijo, beijo Tchau, tchau Tchau, tchau